Cê tá achando que vai, não vai me esquecer não Eu ainda tô aí, dentro do seu coração Um da foto que cê não apagou, um das legendas que falavam de amor Escuta o teu coração, por favor Se não sou eu, vai ser quem o amor deu Só você não percebeu que sorte em eu Se não sou eu, vai ser quem o amor deu Só você não percebeu que sorte em eu Da foto que cê não apagou, um das legendas que falavam de amor Escuta o teu coração, por favor Se não sou eu, vai ser quem o amor deu Só você não percebeu que sorte em eu Se não sou eu, vai ser quem o amor deu Só você não percebeu que sorte em eu Volta pelo amor de Deus Se não sou eu, vai ser quem o amor deu Se não sou eu, vai ser quem o amor deu E aí Se não sou eu, vai ser quem o amor deu